Você sabia que o Batman roubou os poderes do Flash? Na HQ, Batman The Red Death, a história se passa em um universo sombrio e distorcido. Nesse universo, o Batman perde vários amigos como o Alfred e os seus Robins, todos mortos pelos vilões. Com isso, Batman chega à conclusão de que precisa dos poderes do Flash para que possa ser mais rápido e salvar a todos. No auge de sua loucura, o Batman elabora um plano para roubar os poderes do Flash e vai atrás dele. Assim começa uma luta frenética entre os dois. Flash quase consegue derrotá-lo, mas vacila feio e com apenas um soco vai à lona. E então, o Batman o acorrenta no Batmóvel. O mesmo está fundido com a esteira cósmica. Batman então acelera o máximo que pode e assim consegue entrar na força de aceleração, resultando na fusão dos dois. Assim criando o Batman Red Death, aquele que seria a personificação da vingança. O que se vingaria de todos os vilões que matou sua família e amigos.